Música Secretário de Estado, toponímia na Organização Urbana Hatete, negociante se ira neve contra a lei, governo sem muda obrigatório. Música Tem que que a comunidade racista tenha conselho, fatem estrada a estrada, nós fatem para a defensa sanidade. E não é dito. Se é um tos, doloroso ainda tem que ser muda obrigatório, para que ela matem que ela é nova. Quando ela é nova, ela tem que mudar o horário de gestão do mercado, para ver se ela ainda vai lançar, para ser nova. Tem que que ir para o mercado. Quando eu colher a larona demais, eu ainda não falo lá. Eu colher a larona demais, eu ainda não falo lá. Então, eu ainda não tenho que ir para o mercado. O mercado, ele não é identificado. O mercado, ele não tem que ir para o mercado. Quando eu falo lá, ele não tem que ir para o mercado, ele não tem que ir para o mercado. Então, eu ainda não tenho que ir para o mercado, para ver se ela não tem que ir para o mercado, para que ela tenha consciência. Ele não tem que ir para o mercado. La Rosa Verde, Lambertu da Silva, GMN